E aí galera, tudo certo? É o seguinte, eu voltei aqui pro canal, depois de muito tempo eu voltei aqui, vocês estão vendo meu fone novo aqui, não estão? Bom, galera, é assim, fio? Então, então galera, eu quero fazer esse vídeo, esse vídeo eu vou chamar Esperando por Mortal Kombat X. Mas, dia 17 de abril, quando eu for comprar, eu vou fazer um gameplay especial com vocês, eu vou fazer na hora que eu comprei, ok galera? Então galera, vocês estão vendo meu perfil aí, não estão? Né galera? Então, eu criei minha skin minha, que é o Sub-Zero do Mortal Kombat, vou tentar mudar, porque não é o Sub-Zero do Mortal Kombat X, Porque eu quero do Mortal Kombat X, então galera, eu quero muito Mortal Kombat X, vocês não estão entendendo. Aqui na minha foto, vocês devem achar o Sub-Zero contra o Steve, mas galera, é o Sub-Zero contra o Reon O'Brien. Se vocês verem direito, vai lá na nova skin que tá aí no seu, pra procurar aí no Google, vai aí, eu não sei como é que faz aqui embaixo na descrição, Mas eu vou tentar, se tiver, eu tô aí debaixo da descrição, se eu conseguir ou não, você acessar aí em cima, aí em cima no Google. Daí galera, vocês acessem lá, Minecraft Nova Skin, ou na descrição da Minecraft Skin, quer dizer, Nova Skin. Daí galera, vocês criam sua skin, ou vocês se importam por alguma skin, e escolhem ela pra sua skin. O meu, o meu irmão, o Rover George Coach 85, ele, eu ensinei ele a criar uma nova skin. A skin, o nome do canal dele é Diogo Rocha, vou tentar colocar o canal aí na descrição, se não, não dá galera. Então galera, eu vou tentar, mas se vocês, se eu não conseguir, acessa aí o YouTube, acessa Diogo Rocha, Se vocês, se vocês verem um Scorpion mexendo em um computador, é ele, entendeu galera. Então, eu também não ouvi o computador dele, porque o meu computador tava pra arrumar, que ele quebrou, Apareceu um, tipo um, um breu, um breu aqui ó. Mas então galera, é isso que eu queria falar, o canal voltou, tá galera, tchau.